Maquiagem em si não tem segredo. O negócio é o produto certo para a idade certa. Então, eu procurei colocar um gloss que aumentasse o volume dos lábios. Eu fiz a hidratação da pele dela. Eu usei o blur, que é para preencher linhas finas. Mas, esses preenchedores, eles são super importantes, que foram usados depois do primer. Eu vou deixar na descrição do vídeo tudo que foi usado. Na verdade, é só para você ter uma base para que você possa fazer a sua maquiagem com produtos adequados para a nossa pele, que é a mais madura. Eu duvido que você acerte a idade. Ela é minha tia, Alessia, e eu duvido que você acerte a idade dela, porque ela está maravilhosa. E aí, a gente, na brincadeira, foi usando os produtos cremosos, os produtos líquidos, que favorecem a pele madura. Que não vão se acumular, tudo muito bem selado, com BT Skin, que é muito interessante, é um pó muito fino, ele não vai acumular, ele é veludo a pele. E é um produto nacional, que não é testado em animais. Eu comprei uma série de coisas. Esse BT Mirror é maravilhoso, é um iluminador, assim, potentíssimo. Você vê que ele reflete a luz de uma maneira que realmente parece um raio de luz. E aí, eu suavizei ele um pouco com uma sombra opaca, para que ele não ficasse tão, tão berrante. E tudo é uma questão de quantidade, lugar e posição. Todos os produtos usados, eles, eu considero que são os melhores produtos para a pele madura. Então, é esse o cuidado que você precisa ter na hora de se maquiar. Não adianta você querer usar o que você usava quando tinha 30 anos. O ideal é procurar produtos que sejam compatíveis com a sua pele madura. E, para mim, na minha opinião, os tintes, os mellows, os que são cremosos ou que são tintes, são os melhores. No caso dela, eu não usei base, eu usei só um glow iluminador para a pele. Porque, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente perde um pouco a luminosidade da pele. O que não é o caso dela. Ela tem uma pele bastante luminosa, bastante bonita. Mas, a gente vai perdendo. E aí, a gente força um pouco, por causa da luz. E, quando sai da luz, aí que você vê que a maquiagem está correta para uma quantidade de luz suficiente. Então, as fotos que nós tiramos ficaram muito boas. É claro que aí a gente dá sempre uma forçada, porque realmente há luz. Depois, a gente vai suavizando para as fotos. Mas, para que as pessoas possam enxergar a maquiagem sendo feita. Eu dei um destaque para os olhos dela, principalmente. Um cílios postiço bem levinho. E ela ficou maravilhosa.